E aí galera, estou aqui de volta, como é que vocês estão? Vocês estão animados para assistir esse vídeo hoje? Mais um videozinho aí, agora há pouco falei sobre os carburador para vocês, detalhei aí sobre preparação de carburador, de colocar o pistonete direto com a borboleta e tal, sobre os copos que a galera usa aí. Então é isso aí galera, espero que tenha ficado bem detalhado, se não ficou, pode comentar aí embaixo, estou aqui para ajudar vocês, quero contribuir um pouco com cada um, para que a gente possa sempre estar evoluindo, porque o conhecimento não tem tamanho, o conhecimento é muito amplo, então quanto mais longe a gente levar o conhecimento, melhor é. Então é isso aí. Então é isso aí galera, vamos ao que interessa. Peguei algumas coisinhas simples aqui, está até meio sujo e tal, mas o que importa é a explicação. Então vamos lá galera, vamos começar por isso aqui. Esse aqui é o famoso cabo iBooster, não vamos dar marca, mas vamos dar o sentido da coisa. É o cabo que amplifica a faísca da vela e a famosa vela Iridium. Galera, vou ser sincero para vocês, isso aqui, esse cabo aqui, a vela de Iridium, que eu não tenho uma aqui agora para mostrar para vocês, e o filtro de ar esportivo, são três peças que não trazem melhora alguma, tá, no seu motor, na sua moto. Primeiro porque isso aqui não aumenta a faísca, tá, ela faz com que a faísca se concentre melhor, mas não faz com que ela aumente, tá, outra questão é a vela Iridium, não adianta vocês comprar uma vela Iridium paralela, entendeu, se vocês querem uma vela de qualidade, compre uma vela NGK japonesa de Iridium, aí vocês vão ter uma melhor centelha, né, que é uma melhor faísca e tal, pode melhorar a marcha lenta, pode melhorar na partida, porém em performance vocês não vão ter ganho nenhum, tá, outro fator agora, que eu vou falar antes de falar dos comandos, é sobre a biela, tá, eu tenho visto aí no mercado que existe biela de tamanho menor, tamanho maior, né, diversos tamanhos, medidas de pino aqui para pistão tal, enfim, galera, trocar biela para maior ou menor não altera o curso do motor, tá, eu vejo muitos clientes me perguntando, Marlos, se eu colocar a biela maior, o motor vai ficar mais cursado? Não, galera, a biela, o tamanho da biela não influencia no curso, tá, o que influencia no curso é o deslocamento do pino da biela, esse aqui de baixo, se a posição dele está aqui, do original, e você desloca para cima, seja 2mm, 4mm, 3mm, enfim, o tanto que você quer cursar, aí sim você vai ter, né, a mudança de curso, então o tamanho da biela não altera no curso do virabrequim, tá, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, sobre comando, é uma coisa assim que tem me perturbado dia e noite, por que, galera? Não estou estressado com ninguém, não estou nervoso, muito pelo contrário, estou aqui para ajudar, para explicar e para ensinar, né, a cada um de vocês. O cliente vem e me pergunta, Marlos, quantos graus tem o teu comando? Galera, a gente não vende comando por graus, tá, a gente vende por levante, claro que nossos comandos também obtêm graus, porém, vamos pegar de exemplo esse comando aqui, é um comando 6.8 de levante, ele tem em média 300 graus, 310 graus para estourar, ah, Marlos, mas eu vi um bravo lá no Mercado Livre que tem 315 graus, então o seu comando é mais fraco? Não, o meu comando não é mais fraco por ter uma graduação menor, muito pelo contrário, né, a gente vendendo comando em questão de levante, né, questão assim mais sincera, é melhor, por que? Pode notar que a galera aí que montou esses comandos bravos de 310, 315 graus, 320, até tem vendedor falando que comando de 360 graus. Galera, imagina como que não é um comando 360 graus, né, que nem existe, só que tem nego comprando gato por lebre, então não adianta galera, vocês investirem numa coisa que não dá certo, é a mesma coisa que dá murro em ponta de faca, querem um comando legal, não precisa comprar meu, eu vendo, mas, entendeu, não precisa comprar meu, eu não tô fazendo isso aqui para aumentar meu campo de venda, eu só quero que vocês aprendam que comando não é por graduação, pelo menos eu vendo comando por levante, eu tenho 65, tenho 66, tenho 67, tenho 68, tenho 69, tenho 70, tenho 71 e tenho 72, então assim galera, eu vou vender para você o comando de acordo com a tua preparação, de acordo com o uso do teu motor, independente do levante que esse comando tem, eu vou estar mudando o cruzamento dele, tá, então por isso que cada caso é um caso, não adianta eu fabricar mil peças dessa e vender para mil pessoas distintas, esperando que vai dar o mesmo resultado, que não, cada motor vai trabalhar de um jeito, então cada motor precisa de um comando específico, tá, aqui é o mesmo caso, não é, ah Marlos, eu preparei meu motor vareta, coloquei um comando de 310 graus e um pistão de CBX200, mas a minha moto não passa de 140, galera, é a mesma coisa do comando ali da Titan 150 e Fan 125, não tem dessa de comprar comando com graduação alta e etc, por que? Um exemplo bobo, as vezes esse comando aqui que é um 6 e 8 tem 300 graus e lá aquele bravo tem 315, mas não tem nem comparação um perto do outro, eu posso garantir para vocês que é 100% de diferença na performance, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, então não se iludam comprar comandos por graus, tá, isso não existe, e esses comandos aqui de OHC galera, eles servem principalmente para quem tem moto aí que está usando na trilha, moto que está usando em Velocross e Motocross, muito se tem falado em grandes marcas de comando aí no mercado, que eu não quero citar o nome por questão de ética, tá, galera, esse comando aqui, eu vou falar a palavra certa, ele veio para calar a boca da concorrência, tá, é um comando feito de eixo bruto, vocês podem ver que isso aqui é tudo usinado galera, não é nada pronto, tá, isso aqui foi tudo usinado em torno do CNC, foi feito esse eixo, foi usinado aqui na parte da preparação dos levantes e foi feito um trabalho de têmpera, foi sementado esse comando, tá, rolamento novo, vocês podem ver que está até com a graxa branca, tá, então assim galera, esse comando aqui é excelente para quem quer desenvolvimento na moto e com preço muito melhor do que esses grandes comandos e grandes marcas do mercado, tá, não é cópia, tá galera, queria deixar bem claro para vocês que não é cópia, esses comandos que nós vendemos, nenhum é feito cópia, nós temos um gabarito, tá, da onde é feito um por um, seja ele o 65, 66, 67 e tal, enfim, aqui a mesma coisa, o 79, o 8, 81, 82, né, o 93, enfim, cada um tem o seu gabarito, porém, de acordo com a preparação, nós fazemos uma alteração no gabarito para mudar aqui o cruzamento, tá, que é o tempo de abertura das duas válvulas, quanto uma se fecha, a outra está se abrindo, tá, então galera, quem tiver interessado, quem tiver afim de melhorar o seu kit 190, 3 milímetros, até para motor original, nós temos comando para toda essa linha aí, tá, desde a original até a alta cilindrada, né, esse motor mesmo que usa esse carburador aqui, é aquele motor ali galera, esse aqui, ele está hoje com aproximadamente 400 cilindradas, tá, esse carburador é um Q-Rim CR Flex de 41 milímetros, tá, é o que alimenta ela, ela roda no metanol com adição de nitrometano, então é um motor específico para arrancada, eu não consegui ainda baixar muito o tempo dele, né, por falta de tempo, porque a minha dedicação é sempre em prol dos meus clientes, então eu estou dando um tempo, né, enquanto eu não desapurar de alguns motores aqui, para mim poder me dedicar a ela, mas resumindo galera, é isso, não precisam se iludir com cabo de vela, vela, cachimbo, não se iludam com o tamanho de biela, alteração de curso ou de potência, tá, tudo existe um cálculo, e a questão aqui da graduação, tá galera, cada comando é um tipo de graduação, cada preparador faz o seu tipo de comando, tá, evitem comprar cópias galera, pois está tendo muita cópia de comando na internet, tá, galera, às vezes se passa por nós, ou pelos meus parceiros, né, os terceiros, a gente trabalha com parcerias também, tá, na preparação de comando, então assim, evitem comprar cópias galera, com grifado nosso nome, nossa marca, porque está tendo muito disso no comércio, tá, e fiquem atentos, e qualquer dúvida, tá, posta um comentário aqui, às vezes eu demoro um pouco, porque é muito serviço galera, eu não dou conta de ficar aqui na mecânica, né, e respondendo a galera, mas eu estou à disposição de vocês na página do Facebook, Franzoli Racing Preparações, tá bom galera, e é isso aí, o que vocês precisarem, pode contar comigo, vou estar auxiliando cada um de vocês, e é isso aí galera, fiquem todos com Deus, que todos os sonhos de vocês se realizem, porque para quem gosta de motorzão, sabe que isso aqui é um sonho às vezes, muitas vezes, de moleque, né, então não desistam dos sonhos de vocês, porque muita gente hoje quer ofuscar o brilho da galera aí, então galera, se apeguem em Deus, sigam os caminhos de vocês, tá, desejo aí muita felicidade para todo mundo, mais uma vez, obrigado por estarem inscritos no meu canal, e se puder, deixe aquele beleza aqui, que vai estar contando muito, tá, para mim saber se vocês estão gostando do vídeo, comenta aí as críticas também, que são produtivas, né, para mim está mudando alguma coisa, e é isso aí galera, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, tamo junto, valeu, abraço e até a próxima.